Quando você fala que tem 8% de acuidade visual, o político não tem que enxergar pelos olhos, tem que enxergar pelo coração. É o que você quer. Só tem, é só gratidão, não só o Rio Verde, mas o que você faz no Senado Federal. Você já encaneou mais de 40 milhões para o município de Rio Verde, só na área da saúde, centro de atendimento ao diabético, é um exemplo hoje para o Brasil, você tem levado esse exemplo, esse expertise. Todo dia tem um senador pedindo a cópia. Girão, Fortaleza, Pacheco, gente. Há um ano passado foram mais de 20 mil atendimentos para cirurgias bariátricas, exames. Inclusive, gente aqui de Quirinópolis que está indo para lá operar, fazer a cirurgia bariátrica. É regional. Não, não agradeceu a emenda que você mandou, o recurso que você mandou, mas vamos para o deputado Lucas, para atender mais de 100 consultas, mais de 100 cirurgias bariátricas. Nós mandamos em conjunto 4 milhões de meses. Foram 3 milhões de meses que eu mandei? 1 e meio, o senhor colocou 3, foram 4 milhões de meses para fazer cirurgias eletivas, inclusive o bariátrico, para a região nossa. Excelente. Então, nós estamos lá nesse atendimento. Agora, o centro autista, que já está bem avançado. O Instituto de Autismo vai ter lá. O Instituto. Vai ter em Quirinópolis também. Vai ter em Quirinópolis também. Vai ter em Quirinópolis. Vai ter em Quirinópolis. Vai ter em Quirinópolis. Vai ter em Quirinópolis. Que é o Parcerias, que foi fundamental, sua participação, e que nós avançamos em... A primeira cidade do Brasil. A primeira. Nasceu aí de uma demanda de Rio de Janeiro. E você estava há 8 meses parada, e em meio-dia você resolveu agradecer o Jaber Filho, mas o Madureira, né? Daílto Madureira. Daílto Madureira. E a outra é a questão do materno infantil, que é a maior maternidade do estado de Goiás. Eu fui lá ver com você. Tem prato nas capitais, e agora você está conseguindo o custeio. Que é o mais importante. São de 8 a 12 milhões mensais, Daniel. Quer dizer, é um hospital que vai atender um milhão e meio de habitantes, desde Itumbiara até Aragás. Bom dia, senador. Obrigado, senhor. Pela visita em nossa região. Mas, de antemão, solicitar assim, que dê esse apoio pra gente lá, conforme a solicitação. Se o senhor puder, às vezes, olhar o que o senhor puder, às vezes, destinar para o município, como a gente já tem essa área. Serão 4.200 casas dignas. A casa em frente a Pombalma. É casa com baranda, com dois quartos, casas que ficam próximas de escola, enfim, de saúde, de transporte. Então, aí você fica pra outra, pra repescagem, que, infelizmente, é. Isso é quem já lá atrás conseguiu a documentação. Entendi. O caso do Paulo Rio Verde foi a primeira cidade do Brasil. E eu estive lá no lançamento, onde a gente tava... Você viu lá, você tava lá. Mas eu agradeço o senhor. Viu que foi a luz. Agradecer a presença do nosso senador aí. Obrigado, senhor, por ter recebido a gente também aqui. O professor Filipe, 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 o professor Filipe. Eu falei hoje no nosso lá, que é de 50 casas lá. Eu preciso muito da questão de saúde. Porque o caso aí ficou pra repescar. Isso também. E a questão mais importante que o Ricardo falou aqui é a questão do município pequeno. Eu tenho um município lá de 5 minutos, né? É uma região de terra, vale muito dinheiro, mas não tem nada de recurso. Não tem geração de emprego, não tem nem ensinamento básico, né? e precisa muito ter um olhar que o senhor falou aí, que tem essa audiência, nós precisamos muito estamos muito preocupados, assim como o Barbosinho falou, questão de folha eu também, Barbosinho, experimento como diz, fazer a gata parei lá pra apagar tudo, graças a Deus tá aí, mas a gente está muito preocupado com isso. E o que eu quero falar pro senhor, pode contar com o município do Orlando, a população do Orlando só foi muito bem votada lá, tá? É uma população humilde, mas é uma população que sabe, justamente e que sabe acolher. E aí